Boa noite, boa noite, gente! A partir de agora, ela pra você! Banda Desejo Proibido! Com apoio total do Governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará! Joga pra cima que é pipoco! Vamos nessa! Uou! Canta pra mim, vai! Uou! Venha, meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Venha, dó, venha, por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz, como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhará acordado Tudo bem E não ter Um dia se passa, mas abaixo não estou A lua que vem, entrega ela, por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Fica com você, é como sonhará acordado Tudo bem, e não ter Canta pra mim, vai! O meu amor, e aí diz Brinquedo pra ti Brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Loxene na um mel E por mim, mancinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Canta, mãe! O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Loxene na um mel E por mim, mancinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Dance, mãe, vem! Pra você se apaixonar Essa é a desejo proibido! Um dia se passa, mas a página estou A lua que vem, entrega ela, por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Fica com você, é como sonhará acordado Tudo ver E não ter Na batida vai, na batida vai, o quê? O meu amor, quando ele vai? Viram? O quê? Põe na minha boca o mel Loxene na um mel Chama! E por mim, mancinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Queda, para, vai! Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Se eu não aceito esse teu jeito de querer me amar Se eu não aceito esse teu jeito de querer me amar Chama que é a pressão! Vem, papai! Vem curtir com a desejo proibido! Só sucesso! Vem! Como é que é? Está no ar E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar Com toda magia e enquanto o teu olhar que nunca mais poderei esquecer Está no ar E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei Está no ar Com toda magia e enquanto o teu olhar que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo Eu te quero Mas se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fez nessa canção Ao mundo eu vou falar Ao mundo eu vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo eu vou gritar Nunca deixei de chamar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que eu sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Chora meu teclado maravilhoso Os teclados máximos Chora que é sucesso Vem assim Está no ar Em toda canção me declarar E em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo Eu te quero Mas se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo eu vou falar Ao mundo eu vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo eu vou Alô meu povo de Curuçá Curtindo aqui com a gente nessa live maravilhosa Que é claro com tudo O apoio do governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Vem com a deseja proibido que é sucesso Vem assim É sucesso Alô galera do Guamá Pela especial hein Homem rola Vem A gente já não fala mais amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar Com seus caprichos Oh minhas caprichosas vai Como é que é? Me amarrarão Com o compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brincar Não vamos brincar Vem pra lá Pra cá Dance Dance Oh paixão Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar Sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Cadê vai? Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar O momento que estávamos amando Chama! Oh! Pressão papai É a desejo na área Chama! Quando eu te vi Me apaixonei O seu olhar se cruzou com o meu Meu Deus como era belo Esse amor Esse amor Te seguirei Até o fim Pra reconquistar Esse amor pra mim Eu quero mergulhar No teu amor Canta assim vai! Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você Os corações apaixonados Alô galera de Rapaitebuga Papai Olha agora aí a branca Vem! Foi, foi você Quem falou E o nosso romance Chegava ao fim Foi, foi você Quem deixou O meu coração Tão triste Assim Que? Foi, foi você Que dá pra mim Vai! Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso Perdoa pra mim Perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Quem vai! Oh, meu amor Me entenda Sem você É tudo ruim Pense um pouco Em nós dois Em nome do amor Te peço Assim Vem pra mim Entra, para, vai! Perdoa meu coração Ele não quer solidão Ele não quer solidão Por isso Perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Oh! Oh, que solo lindo, hein? Solo gostoso Pra você dançar Gartinho Pra lá Pra cá Oh! Fim! Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso Perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Vem dançar Oh, musicão, hein? Meu amigo Lima Neto Aqui é o especial Chama que é papai Que é papai A desejo na área Tocando suas melhores pra vocês Com apoio total Do Governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Chama que é sucesso, hein? Bora, Nandinha, vai! Gente, segue a gente Nas nossas redes sociais Segue lá no Instagram Da banda Arroba Banda Desejo proibido Pará Me segue no meu Instagram também Arroba Nanda Santos Dá essa força lá Acompanhe a gente E vamos de mais sucesso assim Vem! Bora meu maestro Max Murilo Tocando só as melhores Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei você Mas quem chorou foi eu Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara é tarde É você É você O meu amor O tráfas são os limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha magia é você Porque eu te amo Minha magia é você Se for a curtir mais sucesso Assim comigo Ao vivo Essa é a banda Desejo proibido Tocando só as melhores Vem assim Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em suas mãos Meu amor Será que foi Ivan Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser Só teu Pra sempre Diz que não vai mais Branca essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Branca essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser Só teu Pra sempre Diz que não vai mais Chama que é sucesso Chama que é sucesso Oh Vamos embora sucesso Se liga que é pressão Chama Oh Canta pra mim vai Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito Não tem jeito O encanto Foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito No meu peito O amor Despedaçado Vem Você não soube Entender os meus amigos Apaixonadamente Me entreguei em suas mãos Você é inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora que é meu perdão Joga a culpa no coitado Do seu coração Você é inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar Meu perdão Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Chama Eita, forrozão Eita, forrozão Aquele forró romântico gostoso Você não soube entender Os meus apelos Aposto na mente Me entreguei em suas mãos É inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora que é meu perdão Joga a culpa no coitado Do seu coração Você é inútil dizer Tão proibido a você Eu não vou te perdoar Se vai O que é meu perdão Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado Estão quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Vem! Uou! Pra você Se apaixonar Pela deseja o proibido Bora, Martinho! Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar Mais atenção Eu sei Já não há mais razão Pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever Alguns poemas Só pra tocar Teu coração Eu sei Uma pitada de romance É bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Eu tô pedindo a sua mão Como é que é? Aze-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco Com um buco em lua de mel Diga assim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Eu te juro Seu fiel O nosso encontro Na alegria Felicidade vem dobro Eu comprei Eu comprei Uma casinha Tão odesta Vem curtir com o desejo proibido Te darei Toda a riqueza De uma vida Que é o meu amor Vem amores a vidas que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chegue Ele vai Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou Te amo Falar que acabou E o nosso braço Em vez Vem se não rindo Apesar de não te comover Como eu sofro e minto Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E a pesa E a pesa de não valeu o mal Que eu tô bebendo Mesmo que você venha o poras Você segue sim Vai lá A maior saudade De todos os tempos Pressão papai A maior saudade De todos os tempos Chama, chama Com apoio total do governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará É a maior sucesso Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Vai já chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Que infelizmente Não vingou E a pesa de não te comover Como o sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento A pesa de não valeu o mal Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Pressão papai bota no doze Ah beleza Aqui a pressão é no doze papai sucesso Com apoio total do governo Do estado do Pará E a fundação cultural Do Pará Essa é a banda Desejo Proibido Diga lá Nandinha A página da banda Vai Segue a gente no nosso instagram Arroba Banda Desejo Proibido Pará Me segue no meu instagram Também Arroba Nanda Santos Acompanha a gente por lá Pra você ficar por dentro De tudo Viu Desejo Proibido É sucesso Vem com a gente Curtir só as melhores É só sucesso atrás do outro Se liga que a pressão é sucesso Chegando mais sucesso pra você Vamos nessa Chama Maxi Parece que você sente cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Onde você tá Sabe de minha saudade Aperta quando o senhor Eu aperto E vai Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Exacímavos indo Aí que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudindo Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mas você voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudindo O amor O amor O amor Tchê 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 papai É ao vivo Ao vivo é assim Beijo vai O amor Sabe de minha saudade Que mora o amor E mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Exacímavos indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudindo Tchê 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 papai Chama que é sucesso Isso é desejo proibido Vem Canta, vai Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o livro Mas a cada dose que desce Sabe a vontade de ligar Vou empurrar algo na mente Pra essa vontade de passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Eu fui na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Chô! Isso é desejo proibido Vem curtir com a gente É sucesso Vamos cantar assim Mas a cada dose que desce Sabe a vontade de ligar Vou empurrar algo na mente Pra essa vontade de passar Ei! Bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo é pra cair de novo Vem curtir com a desejo proibido E já na nossa reta final Mas desde já agradecendo Valeu, valeu, gente! Muito obrigada! Desde já te agradeço Todo mundo aí do outro lado com a gente Muito obrigado ao governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Valeu, valeu, gente! E até a próxima se Deus quiser Valeu! Tchau!